Já pensou em deixar a sua casa 10 vezes mais elegante? Com essa controladora que detecta quando alguém vai subir ou descer e liga as iluminações de cada degrau um de cada vez, com isso a sua casa vai ser única. Meu nome é Giovanni e eu sou produtor aqui da eCasa e hoje eu vim te apresentar essa controladora de escada aqui que vai levar a sua casa a um outro nível de elegância. Ela tem dois sensores de movimento, um no andar de cima e outro no andar de baixo. Quando uma pessoa vai subir ou descer as escadas, o sensor ativa e os degraus começam a acender um de cada vez ou todos de uma vez. Você pode configurar isso na controladora do jeito que você quiser. Ela também tem um sensor de luminosidade, ou seja, você pode configurar ela para ela não acender caso tenha muita luz. Essa configuração não está ativa aqui. No caso você pode ativar e desativar ela. Isso funciona para que você economize, para ela não ficar ligando ali durante o dia onde está tudo claro e não precisa, não tem essa necessidade. Na controladora tem dois canais, canal 1 e canal 2. O canal 2 serve para o batente e o canal 1 você vai colocar o chicote e no chicote tem algumas peças que servem para você encaixar os LEDs brancos que você vai colocar nela. Para a escada tem que ser LED branco e para o batente você tem que colocar RGB e C. Aqui a gente tem uma fita LED que ela tem 5 LEDs por IC. Se você for dar uma olhada nela aqui, bem aqui tem um chip. Esse aqui é o IC. Se você for contar a partir daqui, tem 5 LEDs. Então essa fita aqui é uma fita LED de 5 LEDs por IC. O que significa isso? Essa controladora vai entender a ligação aqui do batente. Quando eu ativar aqui, o número de LEDs que vai vir ligando um de cada vez no batente é o número de LEDs por IC. Então se você coloca uma fita LED que é 5 LEDs por IC, eles vão acender 5 LEDs de uma vez. Então o movimento não vai ser tão fluido. Agora para você ter um movimento bem fluido no batente aqui, quanto menos LED por IC você colocar, mais fluido vai ser o movimento do batente. Essa controladora aqui, ela vai ter 4 configurações para você colocar de ligar o LED e desligar. É basicamente uma junção de duas, que é o que? Acender degrau por degrau e desligar degrau por degrau. E desligar todas ao mesmo tempo e ligar todas ao mesmo tempo. Então você pode configurar para, ou ela ligar, por exemplo. Aqui, a gente tem ligando degrau por degrau. E o corrimão vai vir acompanhando também. Mas eu poderia colocar para ligar tudo de uma vez e desligar tudo de uma vez também. Outra configuração que eu poderia fazer aqui, é quando o sensor ativar, eu posso ligar toda a iluminação da escada e depois ele vir desligando degrau por degrau. Agora eu vou fazer o unboxing aqui para vocês. Deixa eu só lembrar que esse produto aqui, ele não é inteligente, porque não tem a necessidade de ele ser inteligente, tá? Ele também é um produto que serve para você fazer projetos. Então você vai colocar na sua escada e ele vai durar anos ali. Aqui, a gente tem o chicote, que eu falei para vocês. Então como você pode ver aqui, esse aqui é o início dela. Esse fio aqui vai na controladora. E aqui a gente tem o primeiro rabicho, que você vai conectar esses pequenos módulos aqui que eu vou te mostrar. E neles, você vai colocar a fita LED branca em cada degrau. Esse chicote aqui, ele tem suporte para você colocar 24 degrains. Esses aqui são os módulos, tem os 24 aqui para você usar e ele é desse jeito aqui. O nome técnico desses módulos aqui é ESF. Então quando você for colocar ali na controladora, você tem que colocar esse módulo aqui. Essa aqui é a controladora. Esse aqui é o extensor do sensor. Tem dois aqui, um para o andar de cima e outro para o andar de baixo. E aqui já vem os dois sensores, o do andar de cima e o do andar de baixo. Eles são conectados aqui na controladora. Aqui tem a entrada do sensor de luz. É esse aqui. Aqui a gente tem a entrada da alimentação da controladora, que você vai colocar na sua energia. E aqui embaixo a gente tem a entrada do canal 1 e do canal 2. Canal 2 batente, canal 1 escada. Então montada, ela vai ficar assim. Controladora. Aqui você vai ligar a energia. Essa fonte aqui, ela não vem. Você tem que comprar a fonte separada. E o indicado é que você compre uma fonte colmeia. Aqui a gente tem a entrada de um sensor, a entrada do outro sensor. Aqui a gente colocou a entrada do canal 1, que é a do chicote. E aqui você pode colocar o outro LED, que é o RGB. Aí você coloca no canal 2. Daqui a gente tem o primeiro módulo, EFS. Aqui a gente fez uma solda para colocar a fita LED. Aqui no caso ela não está acendendo, porque a gente ativou o sistema de luminosidade dela. Que ela não acende se aqui no Lux 7 estiver acima de 200. Aqui está marcando 224, está revisando aqui. Agora se eu tampar esse sensor aqui, ela vai acender. E aqui tem a entrada do sensor de luz. Agora falando da controladora aqui, ela já vai vir nesse primeiro módulo aqui. Você apertando, tem como você configurar. No caso o primeiro aqui é o Step. Tem como você colocar, que é 25 degraus, 27. Vai até 72 aqui. No caso, esse chicote aqui tem 24, a gente deixa em 24. Esse dot aqui é a quantidade de pixels. O recomendado aqui é você colocar 100. Se ficar muito lento, você pode diminuir esse valor. Qual que é a lógica aqui? S é para ligar degrau por degrau ou desligar degrau por degrau. Quando tem o C, é para ligar tudo ou desligar tudo. Então você vai encaixar essa configuração aqui. Quando tiver S é porque vai ligar degrau por degrau. E quando tiver C, é para desligar tudo. Então tem essas quatro combinações aqui. Que vai ou ligar degrau por degrau ou desligar tudo, conforme você quer. Esse módulo aqui é para o canal 2. Quando você estiver usando um RGB IC nele, aqui são as configurações de cor. A gente tem da 1 até a 12. Aqui embaixo a gente também tem a configuração de brilho, que vai de 1 a 8. E a configuração de velocidade, que também vai de 1 a 8. Essa velocidade aqui é para você definir do passo do seu cliente ou do seu passo mesmo. Quando você for ativar aqui, você já estiver programado na sua escada. E você ativar e você ver que está muito rápido e você quer que as luzes acendam no seu passo. É só você medir nessa velocidade aqui e ver se está muito devagar ou se está muito rápido. E depois é só mudar. Se você segurar o M aqui, ele vai vir para esse outro menu. Aqui no CH1, você tem que estar obrigatoriamente com essa configuração aqui, ESF. Caso você esteja utilizando esse chicote aqui. Agora se você estiver usando outro chicote, aí você pode colocar em outro tipo de LED que está aqui. Mas para esse chicote aqui, você tem que usar ESF. Esse aqui do CH2 é para você selecionar o chip da sua fita LED. E aqui é para você selecionar o modo de cor da sua fita. Então aqui já está setado em RGB. Mas se ela for RBG, GRB, alguma outra configuração assim, é só você mudar aqui. Mas o padrão que vem é RGB. Depois tem o Lux7, que é para você ativar o sensor de luminosidade. Então aqui a gente tem a medição de luz, que está aparecendo aqui. Aqui ele está medindo para mim em 464. Então se o meu Lux7 é 200, ele não vai acender. Agora se eu colocar aqui que eu não quero isso. Que eu quero deixar off. Aí os sensores captam o movimento e ele ativa. Que eu quero deixar aqui.